E seguem abertas as inscrições para o programa Escola de Motoristas Profissionais. Os participantes recebem uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.400 no final do curso. Acompanhe a reportagem. O programa Escola de Motoristas Profissionais é uma iniciativa da Suzana em parceria com o SESTE Senat em Três Lagoas. A iniciativa visa qualificar profissionais da região, principalmente mulheres, para ingressar no setor de logística florestal. O gerente de logística florestal da Suzana em Três Lagoas, Gustavo Reine, que destaca essa parceria. A parceria com o SESTE Senat, nós criamos a Escola de Motoristas por dois motivos. Para atender uma demanda cada vez mais pujante, uma demanda cada vez mais latente por profissionais do segmento de transporte florestal e também para capacitar melhor essas pessoas. A tecnologia do transporte florestal está evoluindo ano após ano. E nós precisamos, por outro lado, capacitar os nossos profissionais para que eles consigam corresponder à altura a essa tecnologia, para que eles consigam usar a tecnologia a favor da segurança e da produtividade. Para trabalhar como motorista profissional, se faz necessário ter esse curso. O mundo que nós vivemos, nós precisamos entregar, em primeiro lugar, segurança operacional. O transporte florestal, ele exige isso. Nós precisamos ser referências em questão de segurança. E para isso, nós precisamos conhecer o equipamento. Sem capacitação, a gente não consegue atuar na tecnologia. E sem desenvolvimento de novos, formação de novos motoristas, muito menos. Então, nós estamos coincidindo esses dois objetivos e firmamos uma parceria com o SESC Senat para a gente conseguir formar novos profissionais capacitados na tecnologia. A iniciativa visa qualificar profissionais da região, principalmente mulheres, para ingressar no setor de logística florestal. Ao todo, são 24 vagas ofertadas para a formação gratuita. E ao final do curso, os profissionais receberão uma gratificação no valor de R$ 1.400. Notadamente, o segmento de transporte florestal, ele é preenchido, na sua maioria, por homens. Mas as mulheres que operam conosco, e nós temos algumas mulheres no transporte florestal, elas se saem muito bem. Em alguns casos, muito melhor do que os homens que estão há muitos anos na operação. Os indicadores delas de segurança são muito melhores. Os resultados de produtividade idem. Então, nós pensamos em trazer mulheres para esse segmento. Vamos formá-las, vamos dar capacitação, vamos propiciar treinamento prático e teórico para que elas consigam se inserir no mercado de trabalho. Então, para as mulheres que atendam aos pré-requisitos e queiram ter uma nova profissão e adentrar esse mundo, essa é a oportunidade perfeita. Por outro lado, a Suzano valoriza demais e trabalha muito a questão de diversidade. Nós estamos muito atentos a inserir todos os públicos da diversidade no dia a dia da empresa e essa oportunidade vem acalhar para nós trazermos muito mais mulheres para esse cenário. O gerente explica que o programa é uma grande oportunidade para o ingresso das pessoas ao mercado de trabalho. Alguns alunos acabam sendo contratados pela Suzano, mas a ideia é disponibilizar profissionais capacitados para o mercado de trabalho para uma área que tem tido muita demanda. Hoje trabalha com empresas parceiras no negócio florestal. Então, nós vamos oferecer esse banco de currículos de pessoas recém-formadas no curso para as nossas empresas parceiras. Suzano está em franco crescimento, a região está em franco crescimento, mas especificamente na Suzano, nós estamos inaugurando uma fábrica em Ribas do Rio Pardo aqui do lado. A nossa fábrica aqui em Três Lagoas, que diga-se passagem, é uma das maiores da operação de celulose do mundo, está aqui conosco, ela também está em franco desenvolvimento. Então, nós precisamos de pessoas capacitadas e cada vez precisaremos mais, porque a Suzano sempre investirá no crescimento do seu negócio. Mas elas podem também servir como para outros mercados, não só para a Suzano. A ideia da Suzano e do SES Senat não é capacitar exclusivamente para a Suzano, mas sim para o mercado. Claro que nós pretendemos utilizar toda essa mão de obra nas empresas parceiras da Suzano, mas por que não falarmos em disponibilizar para o mercado regional? Os interessados devem procurar o SES Senat, que fica na Avenida Júlio Ferreira Xavier, a antiga Avenida Ponta Porã, ao lado da Faculdade Aemes, ou podem também ligar no telefone do SES Senat. O curso está previsto para iniciar no dia 22 de maio e segue até o dia 3 de julho, em período integral das 7h30 às 18h, com intervalo de 2h para o almoço. O coordenador de desenvolvimento profissional do SES Senat, Tales Maciel, explica quais são os temas abordados. É um curso de mais de 120 horas de programação. Nós pensamos tanto da parte de perfil profissional, ética profissional, relacionamento interpessoal, legislação. Nós temos programação com o simulador de direções, onde o condutor, o aluno, ele passará por diversas situações simuladas para que ele possa adquirir mais experiência. Temos a programação prática veicular, noções de prevenção de acidente, noções de prevenção a tumbamento. É um curso completo para que esse aluno saia daqui mais preparado para assumir o mercado de trabalho como condutor de veículos pesados.